A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo jejum e pela prece Nos conduzis da treva-luz Ficai presente agora a igreja Ficai presente a penitência Pela qual vos suplicamos Para os pecados e indulgência Por vossa graça perdoai As nossas culpas do passado Contra as futuras Protegem-nos Nosso Jesus Pastor amado Para que nós purificados Por esses ritos anuais Nos preparemos reverentes Para gozar os tons pastais Todo universo Vos adore Trindade Santa Sumo bem Novos por graça Vos cantemos Um canto novo e belo Amém 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 Não podeis dizer-me, ou aos montes passarinho. Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas. Alvejando em meio à noite, luz de reto coração. Quando os próprios fundamentos do universo se avalaram, o que pode ainda o justo? Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover, fogo enxofre e vento ardente, como parte de seu caricinho. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho, Nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos o seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. E sustenta o que jurou mesmo com dano, não empresta o seu dinheiro com russura. Nem se deixa subornar contra o inocente, jamais vacilará quem vive assim. Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Felizes os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. No Seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos Seus filhos adotivos Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor Nosso Que no alto céu nos abençoem Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Bendito sejas Vós Nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Foi em Cristo Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fossemos perante a Sua face Sim Sem mácula e santos Sem mácula e santos pelo amor Bendito sejas Vós Nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo O livre decisão O livre decisão de Sua vontade Predestinou-nos através de Jesus Cristo Para sermos nele os Seus filhos adotivos Para o louvor e para a glória de Sua graça Que em Seu Filho Que em Seu Filho bem amado nos dou Bendito sejas Vós Nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo É nele que nós temos redenção Dos pecados de emissão pelo Seu sangue Sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando Bendito sejas Vós Nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo E assim Ele nos deu a conhecer O mistério de Seu plano e Sua vontade Que propuserem Seu querer benevolente Na plenitude dos tempos realizar O designio de em Cristo Reunir Todas as coisas As da terra e as do céu Bendito sejas Vós Nosso Pai Que nos abençoastes em Cristo Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém No Seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos Seus filhos adotivos Amém Amém A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Muito mais agora Que já estamos justificados Pelo sangue de Cristo Seremos salvos da ira por Ele Jesus Lembrai-vos de mim Ao chegar ao vosso reino Vós que não rejeitais um coração oprimido Vós que não rejeitais um coração oprimido Vós vos fizestes obediente até a morte Vós que não rejeitais um coração oprimido Vós vos fizestes obediente até a morte Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Espírito Santo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Desprestou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Invoquemos ao Senhor Jesus Cristo Que fez de nós o Seu povo Libertando-nos do pecado E oremos humildemente Jesus, Filho de Davi Tem de piedade de nós Ó Cristo, lembrai-vos da Vossa Santa Igreja Pela qual vos entregastes à morte Para santificá-la na água da purificação espiritual E na palavra da vida Renovai-a sem cessar E purificai-a pela penitência Jesus, Filho de Davi Tem de piedade de nós Bom Mestre, mostrai aos jovens o caminho que escolheste para cada um deles Para que sigam generosamente o vosso chamado e sejam felizes Jesus, Filho de Davi Despertai em nós a consciência da dignidade de filhos de Deus que recebemos pelo batismo E tornai-nos cada vez mais conforme a vossa vontade Jesus, Filho de Davi Tem de piedade de nós Daí aos nossos irmãos e irmãos e irmãs falecidos a vossa paz e a glória eterna E reuni-nos um dia com eles no vosso reino Jesus, Filho de Davi Tem de piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado, Filho de Davi Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que pela vossa graça inefável Nos enriqueceis de todos os bens Concedei-nos passar da antiga à nova vida Preparando-nos assim para o reino da glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.